oi gente tudo bem com vocês estou na cidade de montrou na ciência é a cidade do festival de montrou e acontece a cada verão aqui se não me engana no junho a julho não lembro direito e eu tô bem na beira do lago mesmo aonde tem aqui a estátua do fred merckley quero mostrar pra vocês mas antes disso gente olha que vista que pena que está nublado hoje eu nublado está linda das montanhas aqui de montrou aqui também acontece a cada natal né tem um mercado de natal acontece aqui e eu quero mostrar pra vocês a estátua do fred merckley aquele cantor de rock famoso que morreu e ele participava dos rock hill né rock rock hill gente olha aqui a estátua dele deixa eu mostrar pra vocês aqui ó tá vendo estátua do fred merckley o pessoal deixa flores aqui homenagens né deixa eu tentar filmar pra vocês o que está escrito aqui love of life fred merckley fred merckley aqui ela foi criada em 1978 não ele nasceu em 1946 morreu em 91 aí aqui ó e é isso gente essa estátua do fred merckley aqui é um centro comercial né e aqui tem a famosa vista linda das montanhas aqui olha que mara a lia bevei já acabei de sair de bevei e olha a lia também pra cima também já visitei pra lá muito tempo atrás visitei pra lá a lia também Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto